Oceano A água derretida se solidifica de várias maneiras Esta parte aqui se formou Quando as brasas incandescentes Rolaram pelas laterais do vulcão Elas esfriaram rapidamente Deixando uma massa de rochas muito pontiagudas Preciso de outro plano Isso vai me cortar inteiro Eu estou tentando passar por aqui Mas talvez eu devesse... Espera Eu vou ver se eu uso Se eu uso as minhas meias Como luvas Porque sem nenhuma proteção Não vai restar muito Muito de mim Quando eu conseguir sair dessa área aqui E talvez ajude se eu Usá-las como luvas Você pode ver como elas são afiadas Olha só Passa direto pelo tecido E foi só um arranhão É por isso Que vou precisar de algum tipo de proteção Você pode ter alguma coisa Eu acho que estou54 Nas as operações Eu não como nós S losses Minha Minha Graças a Deus eu saí. Isso foi horrível. É o seguinte, eu já vi alguns terrenos bem desagradáveis na minha vida, mas esse, acho que foi o pior. No céu acima de mim está o primeiro sinal de que o oceano não pode estar muito longe. Olha, são rabos de palha de bico laranja, e esse é um bom sinal para mim. São aves marinhas e me dizem que eu devo estar bem perto da costa agora. Eles estão voando bem alto, e isso significa que estão a caminho do mar para se alimentar. Então eu só preciso segui-los. Mas há uma série de fendas no chão bloqueando o meu caminho. Essas fissuras são causadas pelos inúmeros terremotos que assolam a região. Outras são apenas antigos tubos de lava que desabaram completamente. Olha só, dá para ver aqui que a lava ficou pingando dentro dessa fenda. E você deve imaginar as temperaturas necessárias para derreter toda essa rocha. Cruzar essas fissuras frágeis pode ser perigoso, mas existe um jeito de fazê-lo. Às vezes tem essas pontes de lava que passam sobre elas, do mesmo jeito que tem pontes de neve sobre as fendas nas montanhas. Mas precisa tomar muito cuidado ao atravessar aqui, porque eu não sei o que é sólido e o que não é aí embaixo. Essa aqui é uma fenda bem grande e provavelmente foi feita por um terremoto. Mas preciso achar um jeito de atravessar, porque eu vou naquela direção e eu nunca vou conseguir saltar isso aqui. Então eu vou procurar outra ponte de lava, ou terei que descer aqui e subir do outro lado.